Hoje celebramos a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da igreja. Na primeira leitura nós vemos Pedro na prisão e a igreja que reza continuamente a Deus por ele. O Senhor envia o seu anjo que o liberta. O liberta milagrosamente. O apóstolo mal sabe o que lhe está acontecendo. O salmo 33 nos leva a rezar dizendo Na segunda leitura Paulo escreve ao seu caríssimo discípulo e filho espiritual Timóteo e diz que percebia estar chegando o momento de oferecer a sua vida em sacrifício. Nós sabemos que Paulo morreria Marte. Ele faz uma retrospectiva de sua vida, de suas lutas e afirma O Senhor esteve sempre ao meu lado e me deu forças. Ele me livrou e me livrará de todo o mal. Foi sobre esses homens frágeis, mas que se tornaram grandes pela graça de Deus, que a igreja de Cristo foi construída. Também nós hoje somos chamados a sustentar a igreja pela nossa vida, pelo nosso testemunho, pela nossa oração. Pedro, deixemos que o Senhor nos tome pela mão e nos liberte de nossas prisões. Como Paulo, reconheçamos a presença do Senhor que nos dá força nas tribulações e nos livra sempre de todo o mal. E como nos pede sempre o Papa Francisco, sucessor de Pedro, rezemos por ele e por sua missão. É a oração incessante da igreja por seus pastores, que os sustenta e os mantém de pé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.